Leone Oliveira do canal plantas vida verde trazendo mais um vídeo para vocês a continuação do centro de Penedo. Já estou aqui em frente à pequena Finlândia. Acabaram de abrir as portas. Mais tarde, começa o movimento de pessoas. Aqui fica bem movimentado. É como se fosse um mini-shop a céu aberto. Vou mostrar para vocês, mas as lojas estão todas fechadas. Estão começando a abrir. Quero só mostrar, gente. Isso aqui à noite fica lindo. Está bem iluminado. Vale a pena vir aqui visitar esse lugar. É encantador. As lojinhas estão todas fechadas. Isso aqui tudo é lojinhas, tá, gente? Muito bem, gente. Muita coisa bacana, artesanato. É muito legal mesmo. Aqui tem uma ponte. Olha isso. Eu já vim várias vezes aqui, né? Tem peixe. Aqui você pode jogar umas moedinhas. 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 Hoje é 5 de março de 2023, estou aqui passeando mais uma vez em Penedo. Tudo fechado, ainda é cedo, agora que está iniciando a abertura das lojas, mas tem muita coisa legal aqui. Aqui já é o outro lado, já dá para sair aqui. Tchau, tchau. Tchau. Aqui tem várias lojinhas. Muita coisa bonita mesmo, viu? Tchau. 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 Tchau.